E aí boys, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo, já começando o mês aí falando sobre o Monark de novo porque esse mês a gente vai ter muito assunto de Monark pra falar aqui no canal porque o cara chegou com tudo agora com o seu novo podcast na Rumble e saiu oficialmente a agenda dos primeiros convidados do seu novo podcast que vai ser oficialmente lá naquela nova plataforma que acabou de chegar no Brasil que é a Rumble, que a gente vai ver a agenda, vai discutir um pouquinho e também falar sobre a comparação do Monark com o Joe Rogan que tá envolvido em algumas polêmicas, é verdade, e os dois têm algo muito em comum falam merda pra caralho, vamos ver Aqui foi o anúncio oficial da Rumble Esse aqui é a agenda do Monark da semana, certo? Você pode encontrar o canal dele aqui, colocou o link Eles farão um monte de implementações novas para ficar mais fácil para os usuários do Brasil que no caso vai começar hoje essas implementações, certo? Fique ligado Daqui a pouco a gente fala sobre essa agenda só que as primeiras coisas que a gente tem que falar é que primeiramente tem que ter o Rumble Brasil pra você dar 100% de suporte ali pro público brasileiro senão vai ficar um pouquinho complicado, tá ligado? Tudo bem que com dois cliques você consegue traduzir o Twitch mas ainda assim você precisa de alguém pra ter identificação, tá ligado? Você tem que ter a primeira coisa Rumble BR, tem que ter, tá? Pra onde? O site também tem que já começar a entrar no português Pra começo, passos de neném Coisinhas simples, tá? E aqui temos o Twitch do Monark que ele respondeu algumas coisas bem interessantes também Mas você percebe que o marketing da Rumble tá fazendo muito... Ele adorou esse negócio de... Agora nós temos o nosso Joe Rogan Porque quem não sabe, eles fizeram uma puta oferta pro Joe Rogan Joe Rogan cagou, certo? Então eles estão atrás desse Joe Rogan e encontraram isso no Monark Que de certa forma, pode-se dizer que é parecido o estilo Daqui temos o Twitch do Monark, vamos que vamos Com a agenda da semana, que vai ser hoje Vai se ver no Xtreme, às 4 horas da tarde Mas, vamos falar aqui desse negócio de comparação com o Joe Rogan O Joe Rogan tá envolvido em algumas polêmicas Tá? A primeira delas é essa aqui, ó Spotify deleta mais de 100 episódios do podcast Joe Rogan após polêmicas Episódios deletados, entretanto, parecem não ter ligação com polêmica antivacina Apresentador Joe Rogan testa positivo para a Covid, tá? E aqui, ele fala que tá bem e tudo mais E estava se tratando com Invermectina E a matéria diz aqui também que... Cadê? Durante a pandemia, Joe Rogan ficou marcado por questionar as vacinas em seu podcast E incentivar jovens a não se vacinar Então assim, falar merda o Joe Rogan sabe também É fato isso, é fato E eu não sei se ele se vacinou... Eu acho que não, tá? Mas eu tenho quase certeza que ele não se vacinou Mas não é certeza, eu posso estar falando besteira aqui E sobre os episódios deletados, tem um monte de gente atacando ele O Spotify não se pronunciou quanto a isso Não falou por que esses episódios foram deletados Mas... Um disse que é por polêmicas de palavras que o Joe Rogan tinha falado De cunho racial, esse tipo de coisa Mas não ficou claro ainda, tá ligado? Sobre o negócio da pandemia também E ninguém sabe Apenas sabe-se que esses episódios foram deletados Mas o podcast dele tem mais de 1700 episódios É muita coisa E agora também quero falar um pouquinho sobre o Monark na Rumble Cara, que o cara tem mais de... Mano, isso aqui é algo bizarro Pra quem... Tudo bem que é o primeiro vídeo Mas pra quem estava com alguma dúvida De que o Monark iria ter algum tipo de sucesso Pra quem tinha alguma dúvida da relevância do Monark Isso aqui é um tapa na cara Porque caralho O cara foi para uma plataforma totalmente desconhecida E o vídeo dele de apresentação Simples Mais de 130 mil visualizações, cara Isso é um absurdo E tipo, comentário pra caralho Mais de mil Dos 2.500 comentários Isso é tipo... É muita coisa, mano Já tá com mais de 34 mil inscritos Sem ter nenhum episódio lançado Esses 34 mil inscritos aqui, cara São pessoas que criaram conta na porra da Rumble Só pra se inscrever no canal do cara Tem noção... Tem noção quão relevante isso é, tá ligado? É bizarro Pra quem fala que é o Monark e só tem hater Tá aqui o tapa Tá aqui o tapa Falando um pouquinho agora sobre a agenda Vamos lá Cara, Veno Xtreme Provou continuar amigo do Monark Mesmo depois de todas as polêmicas que aconteceu Rogério Vilela Próximo dia, né? Vai ser um por dia, é isso? 4, 5, 6, 7 É, vai ser seguidos, né? Pelo menos acho que nesse começo Ele quer dar uma bombada Então ele vai chamar todo mundo pra ir Rogério Vilela Inteligência LTDA, tá? Arthur Petri Mas o Arthur Petri Ele saiu do Flow E começou a tacar o pau no Flow Tá ligado? Tipo, você pesquisa na internet Você vai ver os vídeos em que ele Comentando sobre o Flow Fiz um monte de piadinha Descendo o cacete no Flow Falando sobre as reuniões inúteis A deriva Tarja Preta E tudo mais Não temos mais Nenhuma Ligação Com os estúdios Flow Liberdade Com a atenção Adeus reuniões inúteis Olha só Esse pai deve falar alguma coisa Sobre essa experiência dele no Flow Lá aqui no Monaric Talks, né? Kim Kataguiri Deputado Federal Vai ser o dia de dia 7 Pra fechar a semana, né? Acredito É interessante ele chamar o Kim Porque o Kim tava no episódio Que deu a merda Então eu acredito Que nesse episódio De novo Vai dar merda Não vai dar merda Mas vai ter polêmica Porque eles vão voltar No caso De novo No fatídico dia Onde o Monarque Foi cancelado pela humanidade Esse aqui Escrevam o que eu tô falando Pra vocês Esse episódio com o Kim Vai gerar Polêmica de novo Tipo, muito Esse aqui pode gerar Mas o do Kim Novamente Pode dar merda Pode dar merda Porque eles vão voltar É inevitável O Kim tava no dia Tá ligado? O Kim tava no dia E o Kim Pediu desculpa Voltou atrás Na sua opinião E tudo mais Foi visitar Ele fez um monte de parada Ele fez vários tours Depois que ele falou A merda que ele falou também Daí, enfim Eu tenho quase certeza Que vai dar merda também Tá? E temos alguns comentários Aqui, bora ver Ao vivo e na íntegra Apenas no Rumble Certo? Ou seja, ele vai permitir Que pessoas façam cortes Uma coisa é certa Vagabundo vai cortar pra caralho E postar no YouTube E agora não tem como Ele dar strike Porque ele não tem mais Podcast não é no YouTube Então ele meio que não pode Certo? A não ser que, sei lá Consiga, mas eu acho difícil Sabe o que seria engraçado? Vários cortes do podcast Do Monark No em alta Na página inicial do YouTube Sendo que ele tava Tipo, banido do YouTube Numa outra plataforma Cara, isso seria Isso seria bem Seria bem irônico Na moral Quando vai convidar o David Jones? Jamais Deve like pra caralho Porque o David Jones Foi um dos primeiros Que falou que Mano, se o Monark Continuar Eu não fico mais Eu não fico mais Se o Monark Continuar Eu não fico mais Então tá aqui Realmente Não tem mais nenhum tipo De laço de amizade Ou colegas Não são mais Porque é isso aí Tá ligado? O maluco deu uma nele E é isso Tá ligado? Não quero Fica o questionamento Alguns dos convidados Que pediram para te retirar Os episódios do Flow Irão ao podcast Do Monark? Nunca Caralho O bichinho tá rancoroso E eu acho que é isso mesmo Tá ligado? É isso As pessoas que pediram Para retirar os episódios Irão querer ir para o podcast Do Monark Acho que começa por aí Mas tudo bem Rumble é só stream Ou também fica o VOD? Também fica o VOD Isso é uma dúvida Que muita gente estava Porque como eu disse O Rumble é muito novo ainda Então a galera não sabe Se é uma plataforma de lives Se depois da live O VOD vai sumir Não É tipo É uma plataforma de vídeos normal Tá ligado? Ele vai fazer a live E depois do vídeo Vai ficar salvo Basicamente isso A Rumble tweetou A censura Vai perder E a liberdade de expressão Vai ganhar Eles realmente estão Bateram nessa martela De que nós somos Uma plataforma livre Tá ligado? Venha para nós Nós não censuramos Os criadores de conteúdo Venha para nós Que não sei o que Ah! É um marketing interessante É um marketing interessante E fácil De se explorar Então eles estão indo Nessa vibe Não sei se vai vingar no Brasil Sinceramente Só com o Monarch O Monarch O Monarch fez um barulho Muito grande E vamos ver como Vai ser essa semana De podcast Ali do Monarch Porque acredito Pelo menos que Esses primeiros episódios Vão ter bastante visualização Mas tudo vai depender Da plataforma Se é uma plataforma Em que as pessoas Se sintam confortáveis Lá assistindo Se o player for funcional Não ficar travando Se tiver uma qualidade bacana De resolução Esse tipo de coisa Mas enfim Essas pessoas vão se sentir Interessadas em salvar A plataforma Nos favoritos Pra conseguir entrar Mais rápido Mais fácil Vários É inúmeras coisas Tá ligado? É inúmeras coisas Por o YouTube ser o que ele é hoje Demorou muito Nossa Demorou demais Meu Deus do céu Além de ter sido Um dos pioneiros Se vocês quiserem Uma opinião minha Sobre O que eu acho Eu vou assistir Provavelmente Esse aqui do Venom Eu vou assistir Esse episódio do Venom Vou ver como é que tá aí O novo podcast Comenta aqui se vocês querem Um vídeo de impressões Sobre o que eu achei Do novo podcast Do Monarch Ali após eu assistir Basicamente é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Até a próxima